Tamo na pista da vez moleque, o bonde neurótico É nóis que é tão, tá ligado? Tamo boladão, viu? Nós trabalha tudo, a semana inteira Final de semana é só bagaceira Nós é vida louca, mas nós também ama Sei que tá comigo e também sei que trama Nós trabalha muito, a semana inteira Final de semana é só bagaceira Nós é vida louca, mas nós também ama Sei que tá comigo e sei que também que trama Tô de olho aberto pra os inimigos Deus é poderoso e ele está comigo Quem que já acreditou pode ficar esperto Nosso bonde é louco e nosso papo é reto Nós é vida louca, mas corre pelo certo E na comunidade eu tô de braço aberto Na favela é assim, você tem que entender Não tenha preconceito, venha conhecer Na comunidade eu cresci assim Vendo a molecada se esperando em mim Na favela é assim, você tem que entender Não tenha preconceito, venha conhecer Na favela é assim, você tem que entender Que o mal desejado pelos invejosos caia por terra Na favela é assim, você tem que entender Que o mal desejado pelos invejosos caia por terra Nós trabalha muito, a semana inteira Final de semana é só bagaceira Nós é vida louca, mas nós também ama Sei que tá comigo e também sei que trama Eu sei que tá comigo e também sei que trama Tô de olho aberto pra os inimigos Deus é poderoso e ele está comigo Quem desacreditou pode ficar esperto Que o nosso bonde, o nosso papo é reto Nós é vida louca e corre pelo certo Na comunidade o nosso papo é reto Na favela é assim, você tem que entender Não tenha preconceito, venha conhecer Família reunida, eu cresci assim Vendo a molecada se esperando em mim Na favela é assim, você tem que entender Não tenha preconceito, venha conhecer Família reunida, eu cresci assim Vendo a molecada se esperando em mim Na favela é assim, você tem que entender Não tenha preconceito, venha conhecer Família reunida, eu crescer Família reunida, eu cresci assim Vendo a molecada se esperando em mim Fé em Deus que ele é justo, ei irmão Nunca se esqueça, guerreiro Guerreiro de fé, nunca abaixa a cabeça, tá ligado? Mas o Natal se passando e nós representando na pista de novo E dói nunca cai, tá ligado? Deus é por nós Deus é por nós